Olá pessoal, estou passando para lembrar que neste domingo temos um compromisso com a democracia. Confira o seu local de votação, leve máscara e seus documentos pessoais. Lembrando ainda que pessoas com mais de 60 anos têm horário especial das 7 às 10 da manhã. Uma boa eleição a todos. Que Deus abençoe o nosso povo.